Alô, Tatinho! Alô, Tatão! Falar pra vocês, tá na hora de vocês tirarem a poeira da viola e voltar a fazer umas modas pra nós, né? Ê, moçada! Mandar um abraço pra todos vocês aí. Aqui quem fala é o Antony, da dupla Antony e Gabriel. Tamo junto sempre, Tatinho e Tatão. E faz também um pedacinho daquela música lá pra nós, ó. Ela Só Caminha, um grande sucesso de vocês. Valeu, gente! Um abraço, Tatinho e Tatão. Sou fã de vocês, hein?